Agora é valendo, vocês querem essa roda de primeira? É isso aí, primeira vez que a Bahia vai gastar esse treino dos meus melhores treinos do mundo É isso aí, e essa mete de perna a pouco para o mundo Eu quero apresentar para vocês o trio de treino Um raio de sol bateu em minha janela Que bom se fosse ela A flor do meu jardim Um raio de sol bateu em minha janela Que bom se fosse ela A flor do meu jardim Em meu ateliê Transforma as cores dos meus sentimentos Te vejo em arco-íris os meus pensamentos Me pinto um desespero sem você aqui Apaixonado a gente pinta A gente borda por uma paixão Toda noite vê a lua e não tem escuridão Eu tô de bem com a vida, tá feliz meu coração Por ela eu pinto um set Sou o Van Gogh e Renou a Picasso Ninguém fez por amor as loucuras que eu faço Meu sonho é preto e troco sem você perto de mim Que eu vejo o que acontece Me pego à toa pelo infinito O céu, o mar, a lua, tudo é tão bonito Mas nada se compara a esse nosso novo amor O raio de sol bateu em minha janela Que bom se fosse ela A flor do meu jardim Um raio de sol de parede Bateu em minha janela Que bom se fosse ela A flor do meu jardim Em meu ateliê Transforma as cores dos meus sentimentos Que vejo em arco-íris os meus pensamentos Eu pinto um desisteiro sem você aqui Apaixonado a gente pinta A gente volta por uma paixão Toda noite vê a lua e não tem escuridão Eu tô de bem com a vida, tá feliz meu coração Por ela eu pinto um set Sou o Van Gogh e Renou a Picasso Ninguém fez por amor as loucuras que eu faço Eu sonho inteiro sem você perto de mim Eu vejo o que acontece Eu pego à toa pelo infinito O céu, o mar, a lua, tudo é tão bonito Mas nada se compara a esse nosso novo amor Agora vamos cantar todo mundo Jaime Solução Comunicador de imprensa Faça parte da minha rede social